Olá pessoal, hoje vou apresentar a vocês essa bomba pulverizadora da Intec. Ela trabalha das duas maneiras, tanto com a bomba manual, que seria aqui. Aqui, basta eu pegar essa mangueira, está conectando ela aqui em cima, que estou tirando aqui, está fechado. Conecto aqui, fazendo o sistema de bombeamento, já jogo água, vai estar mandando água para a mangueira. Quero estar utilizando a bomba na maneira elétrica, eu tenho a opção de saída aqui embaixo, onde estamos ligados agora. O interessante dessa bomba ter essas duas opções, que seria o seguinte, a bomba tem a bateria de até 6 horas de durabilidade, isso dependendo do seu uso, se você está usando na máxima ou na mínima potência da bomba. Isso vai interferir também na potência dessa bomba. Caso você esteja no meio de um trabalho e acaba a bateria da bomba, você não tem que estar parando, tendo o trabalho de ir lá colocar para carregar, esperar carregar a bateria e terminar o serviço. Basta você desconectar a mangueira aqui, colocar essa trava de volta aqui para manter ela fechada, e estar colocando essa mangueira aqui, ela volta a ser uma bomba manual normal, você consegue terminar o seu serviço. Um detalhe interessante que algumas pessoas questionaram sobre essa bomba, em questão da saída dela elétrica, onde eles fazem a montagem da bomba e a bomba não funciona, ou seja, ela liga, mas não joga água para fora. Ela tem um sistema de diafragma interno dessa bomba aqui, que às vezes, por ficar parada há um certo tempo, sem líquido, seca, ela trava, ou seja, a bomba funciona, mas o sistema que bombe a água fica travado. Aí basta você encher ela de água, o primeiro uso que você for utilizar ela, fazer esse teste, enche ela de água, liga a bomba, aqui no caso está funcionando, pessoal. Caso não esteja funcionando, é muito prático, basta você tirar a mangueira aqui da pedra-pistola, você pode dar uma assopradinha para dentro, ou uma puxadinha para fora, com a própria boca aqui, que ela vai estar destravando a bomba lá dentro, e vai estar funcionando normalmente aí. Geralmente, essa situação acontece no primeiro uso, quando a bomba vem nova de fábrica, pelo tempo que ela fica parada, desligada, seca, então acaba travando. É uma bomba muito prática, ela está ligada, então não acionei o gatilho, ela não acionou a bomba. Aciona o gatilho, a bomba vai estar acionando. Terminou de utilizar, gente, sempre desliga a bomba, porque mesmo aqui, ela estando ligada, e ela não está fazendo o movimento de jogar água para fora, a bomba vai estar ligada, e qualquer perda de pressurização da rede aqui, ou seja, dessa linha, por qualquer pequeno vazamento, ela vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando, onde vai descarregar a bateria, ao ponto de secar a bateria, ou seja, esgotar tanto a bateria, que chega até a danificar a bateria da tua máquina. Então aqui ela tem um potenciômetro, tá pessoal? Deixa eu botar a mão aqui, onde eu consigo estar fazendo essa regulagem. Mínimo, no caso do potenciômetro, basta você ligar, girar, dar um clique que está ligada a bomba, o botão da bomba pode estar desligada mesmo, sem problema nenhum, e você vai estar aqui, mínimo, aí você vai aumentando. Para que isso é interessante, pessoal? Às vezes você vai pulverizar alguma planta de pequeno porte, você não precisa ter um desperdício de produto, então você pode usar ele aqui, tranquilamente, maneirinho, o que é mais? Para pulverizar a parte maior. Muito prática, soltou o gatilho, a bomba desarmou. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, no pé da bomba, então ela tem um botão aqui, deixa eu puxar essa alavanca para cima para ficar melhor. Deixa eu virar ela para lá. Botão liga e desliga, e potenciômetro da bomba. Liguei, está ligada direto. Desliguei, a bomba está desligada. Para ela estar funcionando o potenciômetro dela aqui, eu não preciso estar ligando a bomba. Basta eu girar aqui, a bomba ligou, e vou aumentando a potência de acordo com a minha necessidade. Desligou. Quero deixar ligada direto na potência máxima, basta ligar o botão aqui, ela está no máximo dela já. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!